Salve, salve pra família mais chave do YouTube Tudo bem com vocês família? Tirando minha voz de gripe tá tudo ótimo Graças a Deus E a vocês né, que só nos fazem aí felizes Cada dia mais aumentando muitos inscritos aí Teve um dia que a gente conseguiu aumentar, graças a Deus 402 inscritos num dia só Uma bênção né? É verdade Posso ir embora, acelerar um pouquinho Que saudade de acelerar essa máquina De falar com vocês família Aproveitando que hoje tá um diazinho de sol Dá pra gravar um pouquinho Vamos conversar com vocês Explicar aí o motivo da falta de vídeo né? Porque foi por causa dessa época que tá chovendo muito Mas bom pra acelerar um pouquinho Agora não sai da faixa rápida velho Tem que pra passar né? Olha só Olha só Você é louco? Você é doido cara? Meu Deus velho Tem gente maluco Olha a merda que o cara fez velho Em cima de 140 Tá joida Ai velho Tem que ter paciência Senão o bicho pega O cara quase que para ainda Olha pra minha cara Normal Nada aconteceu Nada Que tá uma fechada Numa pessoa em 140 Não é nada né? É apenas uma fechada E bolso Ai ai velho Paciência velho Pega uma escopeira dessa Vou fazer merda Não vem da rua Olha Falando do sujo Olha aqui o mal lavado Quer abrir nós abro Deixa eu ir aqui Dar uma entradinha aqui Perto da polícia rodoviária E resolver uma coisa Da família Rapidão Já já nós volta Com o turno Mais um pouco Beleza? Falou até já já Se o vídeo ficar longo Vai ser só esse O próximo sai outro vídeo Aproveitar que tá sol Beleza? Falou Valeu Até já já Tamo juntão Que te olvida Todo Con a paradiinha A paradiinha A paradiinha A paradiinha A paradiinha A paradiinha Me enlouquei Tu mundo A vez Te vas a negarlo Otra vez Se me dices La verdad Talvez E eu empiezo Ahora En um, dois, três Va A paradiinha A paradiinha E eu empiezo A paradiinha E a paradiinha Y eunuo Issoёт A paradiinha Obrigado.